Deus está mandando-lhe Igual profetas choras Você quer fugir Deus manda você falar Igual Zacarias Você quer ficar Deus manda dar a pensar Porém a caverna tenta se esconder Você se esquece Que muitos profetas Não quiseram se render Nem a Jezabel e os deuses do Egito Alegra não é só você Deus entra no povo Deus entra no fogo Deus abre o mar vermelho Deus usa menino Pra dar de cães Quanto não se tem É rei Deus usa julgamento Fala com profeta Quanto falta homens Para Deus usar Se o Senhor Se o Senhor der da imposta A jumenta vai falar A jumenta vai falar Aleluia Deus está mandando-lhe E qual Eliseu E qual Eliseu quer se despedir Deus manda você falar Que forahis? Eu Murilo? E qual Eliseu quer como São Paulo? E qual Eliseu quer se despedir E qual tradeu? É uma liga série uma über alquilardia E qual Eliseu quer se despedir E qual lar é sua lei? Dan whereu man Deus entra na bola, Deus entra no forno, Deus abre o mar vermelho Deus usa o menino pra matar de cães, quando não se tem errei Deus usa o menino, Deus fala com o profeta, quando faltam homens para Deus usar Se o Senhor não tem nem você não quer ir, a jumenta vai falar Deus entra na copa, Deus entra no forno, Deus abre o mar vermelho Deus usa o menino pra matar de cães, quando não se tem errei Deus usa o menino, Deus fala com o profeta, quando faltam homens para Deus usar Se o Senhor não tem nem você não quer ir, a jumenta vai falar